Se vocês sofrem com melasma, o vídeo de hoje é pra vocês, porque eu vou revelar o fitoterápico que mais tem evidência científica em relação ao aclareamento do melasma. Inclusive, ele consegue ajudar na redução do melasma em 30 dias. Foi um estudo, eu vou trazer um estudo pra vocês, de cientistas chineses, onde eles fizeram esse acompanhamento, além de redução de dor. Então, é o fitoterápico também que eu gosto mais de prescrever em relação a isso, aclareamento de melasma, controle do melasma. Então, eu vou contar tudo pra vocês depois da vinheta. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a doutora Grace, eu tenho doutorado em ciências farmacêuticas e pós-graduação em prescrição estética, e eu tô aqui pra ajudar vocês a entenderem tudo sobre o mundo dos cosméticos, desvendar e trazer pra vocês informações de artigos científicos do que realmente funciona, do que é cientificamente comprovado que funciona na nossa pele, saúde, beleza. E hoje eu quero trazer pra vocês, então, um estudo científico sobre melasma e um fitoterápico que eu gosto muito de prescrever pras minhas pacientes que fazem acompanhamento. O melasma é um distúrbio comum que afeta principalmente as mulheres, e ele é multifatorial, então ele pode, na verdade, vir de várias coisas, como, por exemplo, pode ser genético, alimentação, exposição ao sol, hormonal, então tem muita coisa envolvida. Só que o que a gente pode fazer é um controle desse melasma, nem tudo tá perdido, eu sei que vocês já devem ter tentado de tudo, e o que eu gosto, a estratégia que eu gosto de fazer é o tratamento oral, então, com fitoterápicos, que a gente tem as funções antioxidantes dos fitoterápicos, das vitaminas, e aí, por ser antioxidante, ele ajuda muito no melhoramento da pele, tanto também cabelos, unhas, então, no sistema, na saúde como um todo, ajuda, não somente ali na pele, né. O antioxidante oral é uma forma, uma abordagem muito interessante no controle do melasma, e também, claro, substâncias clareadoras aqui de uso tópico, então, que eu já trouxe várias aqui no canal, mas esse ano de 2024 eu vou fazer vários vídeos também pra vocês, por isso, se vocês não forem inscritos aqui, vou convidar vocês pra se inscreverem e ativar o sininho, porque aí, quando eu colocar um vídeo, vocês já vão ser informados e vão poder ficar por dentro de tudo. Vamos começar a falar, então, sobre esse tratamento oral que eu falei pra vocês. Lembrando sempre que eu trago as informações aqui pra vocês, está disponível em artigos científicos, eu vou deixar o artigo, inclusive, aqui na descrição do vídeo, mas sempre recomendo vocês a procurarem aí um médico, caso vocês também façam uso de outros medicamentos, ou se ficaram com alguma dúvida, né, se vocês podem tomar ou não, eu recomendo, então, cada caso é um caso, né, procurarem um médico, mas esse fitoterápico, ele demonstrou não ter reações adversas nesse estudo, é seguro de ser utilizado, por ser uma substância fitoterápica, quer dizer que é derivado de uma planta e também pode ser prescrito por nutricionistas, farmacêuticos, então, recomendo aí procurarem o profissional habilitado. Então, esse estudo, ele teve o claramento em 30 dias das manchas do melasma, e aí ele fala sobre o piquinogenol. Não sei se vocês já ouviram falar, podem deixar aqui nos comentários se vocês têm melasma ou se vocês já conheciam o piquinogenol. Ele é o extrato da casca de um pinheiro marítimo francês, conhecido pelas propriedades, então, antioxidantes, anti-inflamatória, e por ter essa propriedade anti-inflamatória, eu tenho aqui o meu, ele também ajuda, então, nesse controle do melasma, e outros problemas também no nosso corpo, como dores, já vou falar um pouquinho sobre isso também com vocês. E esse estudo, utilizando o piquinogenol no melasma, ele foi conduzido em um hospital lá na China, então, por cientistas chineses. Participaram desse estudo, então, 30 mulheres, que não estavam grávidas nem amamentando, por 30 dias elas tomaram o piquinogenol, já vou falar também para vocês como que elas tomaram, elas tinham idade entre 29 e 59 anos, e elas não mudaram nenhum hábito de vida, elas só incluíram o piquinogenol, então, elas não faziam um tratamento de uso tópico, não faziam nada de tratamento para melasma, elas não mudaram a alimentação, então, durante esse tratamento com piquinogenol, para ver bem certinho, para não dar margem, para que seja o resultado em relação a outro hábito que foi mudado. Então, elas continuaram com os mesmos hábitos, e aí, não usavam nenhum tratamento de uso tópico, para não ter essa interferência na interpretação dos resultados. Então, elas tomavam um comprimido de 25 miligramas de piquinogenol três vezes ao dia, o que dá uma dose diária de 75 miligramas. Vocês já vão me perguntar sobre se dá para manipular, enfim, eu já vou falar para vocês no final do vídeo sobre isso. E ainda, além deles terem ali medido a mancha de cada paciente, para ver também a cor da mancha, se ela estava um pouco mais clara, um pouco mais escura, além de ter foto certinho, e também o diâmetro dessa mancha, eles perguntaram para elas se elas tinham algum tipo de dor, porque o piquinogenol também ajuda em relação à dor. Inclusive, também ele ajuda na ansiedade, então, eles perguntaram se elas eram impacientes, se elas sofriam, assim, de ansiedade, além da dor, fadiga, cansaço, isso tudo foi anotado. Então, já vamos começar a falar dos resultados. Eu estou aqui com o meu resumo, tá? Então, eles viram que aliviou a fadiga, elas se sentiram menos cansadas com o uso do piquinogenol. Para as pacientes que tinham dor, elas também sentiram alívio da dor, principalmente dores nas pernas. É muito receitado também para dores nas pernas o piquinogenol, e aí ele acaba dando todo esse efeito sistêmico, assim, no nosso corpo. Diminuiu a ansiedade também dessas pacientes, e é importante eu falar para vocês que esse artigo, ele fala que não tiveram efeitos colaterais, elas não sentiram nenhum efeito colateral, elas conseguiram usar até o fim, então, fazer esse tratamento bem certinho, ali, dos 30 dias, para eles verem a questão do melasma. Ah, inclusive, também, eles fizeram um exame de urina e exame de sangue, para ver se teria mudança em algum dos parâmetros sanguíneos, e não teve nada de alteração, tá? Nem nos parâmetros sanguíneos, assim, não teve nenhuma alteração, e também nem na urina, não prejudicou em nada. O que já foi demonstrado também em outros estudos, que o piquinogenol, ele é um fitoterápico, então, ele é considerado um suplemento alimentar, e ele é seguro para uso. E o que eles verificaram é que, nesses 30 dias, teve uma diminuição do melasma, teve o controle dele, uma melhora muito importante, então, uma melhora estatisticamente significativa, eles verificaram entre o antes e o depois, eles consideram também, os cientistas, né, consideraram como um tratamento seguro, porque não teve efeitos colaterais, e teve, sim, uma melhora como um todo, porque diminuiu dor, inclusive, das pacientes, diminuiu a ansiedade, então, teve muitos benefícios. Isso tudo está explicado pelo, porque o piquinogenol é uma substância antioxidante, anti-inflamatória, e, inclusive, ele ajuda, o piquinogenol ajuda um pouquinho na proteção, não sei se vocês já ouviram falar, falar sobre protetor solar oral. Eu não gosto muito desse termo, porque a gente não pode confundir com, não preciso mais usar protetor solar, não é isso, tá? Então, ele ajuda na proteção solar, por ele ter uma ação antioxidante, então, ele ajuda de uma forma, e, só que tem que ser usado o protetor solar, também, todos os dias, né, expostos ao sol ou não, dias de chuva, dias nublados, também, tem a incidência ali dos raios ultravioletas, então, é muito importante o uso do protetor solar, principalmente, né, no tratamento ali, para quem tem melasma, quem tem manchas, inclusive, o protetor solar previne o envelhecimento precoce, então, é um dos itens bem importantes ali também, para adicionar na rotina, caso vocês ainda não façam, não fazem uso. Agora, vocês vão me perguntar também, ah, posso usar o piquinogenol manipulado, ou tem que ser o comercial, que existe um comercial, né, em que é muito conhecido, então, pode ser manipulado, eu uso, ele é em cápsula, o meu aqui, vai, a cor da cápsula vai depender da farmácia de manipulação, então, só para mostrar para vocês, o meu é assim, e eu sugiro vocês a procurarem uma farmácia de manipulação, de confiança, inclusive, lá vocês podem conversar com o farmacêutico responsável dessa farmácia, ele pode orientar vocês muito bem em relação a isso, o farmacêutico, ele é preparado também, então, sugiro vocês a irem até uma manipulação, conversar, falar do caso de vocês, ou nutricionista, ou médico de vocês, caso vocês usam outros medicamentos, é bem importante conversar com o médico para ver se não vai ter nenhuma interação, mas, assim, o piquinogenol, ele é uma substância segura, mas, claro, que cada caso é um caso, pode ser que algumas pessoas não toleram, então, até sugiro vocês a deixarem aqui os depoimentos aqui nos comentários, porque isso ajuda muitas pessoas, mas a ciência está aí demonstrando os resultados, trazendo ali o que funciona ou não, então, eu queria trazer esse artigo para vocês, e tem vários outros artigos, e eu achei outros muito interessantes, falando sobre clareadores aqui, para a gente utilizar em uso tópico, e eu quero trazer para vocês nos vídeos, por isso, se inscrevam, caso vocês não forem inscritos, eu espero que vocês tenham gostado dessas informações, compartilhe esse vídeo com alguém que vocês conhecem, que tem manchas, que tem melasmas, que precisam, ou talvez até, na melhora das dores do corpo, então, compartilhe esse vídeo, curte também, se ele ajudou você, se ele trouxe uma informação nova, eu vou ficar muito agradecida, porque isso me ajuda muito, com a divulgação do vídeo, e com o crescimento do canal, espero que vocês tenham gostado dessas informações de hoje, e até o nosso próximo vídeo, então, tchau! Tchau!